Socorro, socorro Pode descer, eu vou salvar o Walt Pra ele te ajudar a sair dali Quem é você? Quem é você? Eu sou a Luisa Eu sou a Mônica, eu estou presa dentro dessa lata Pode descer, eu vou salvar o Walt Olá, eu sou o Walt Eu sou seu amigo, porque eu sou amigo da Luisa E a Luisa pediu pra eu te ajudar Ai, fale logo, por favor Eu não aguento mais, estou muito cansada Calma, Mônica, calma É um pouco difícil, é um pouco duro, Jair Pri Você ama a vida da mamãe, não é onde? Luisa, você pode me ajudar? Será que você consegue? Obrigada Luisa, que bom que você conseguiu Ai, obrigada Ai, que sufoco Eu não aguentava mais ficar aqui dentro Obrigada, Luisa Eu estou tão cansada Ai, eu quero sentar num sofá macio Ai, tem um sofá macio pra eu sentar na sua casa Eu estou muito cansada Ai, que maravilha Agora eu estou feliz Eu não sei porque que me prenderam nessa caixa Quem foi? Me fala Foi um monstro mau Qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele Eu só sei que ele me deixou vários dias com fome Agora minha barriga tá roncando Opa, deve ser Eu vou pegar a mesinha, né? Ai, por favor Você tem uma sopa Uma comandinha Qualquer coisa pra me dar Eu sinto muita fome Você pode fazer isso pra mim, Luisa? Aqui, Paz Vamos Vamos sair do sofá e colocar a mesa de jantar Porque eu estou com muita, muita, muita fome Por favor Você tem brinquedos e você comer tudo pra ganhar o brinquedo, tá, amor? Você tem que ganhar o brinquedo, mãe Você gosta tanto Ai, que maravilha Ai, que maravilha Um prato na minha frente Tá vazio, mãe Ai, mas você podia fazer alguma coisa pra eu comer Eu queria muito, muito, muito comer sabe o quê? Luisa, que fogão lindo que você tem Eu adorei Ele tem um reloginho E olha só Que legal isso daqui Ai, tem maçã Banana Espinafre Cenoura Ai, desigota Esse snack no bolo, epa Tá, no bolo Ai, que lindo Agora, por favor Ô, Luisa Você pode fazer a minha comidinha? Pega as panelas, Luisa Pega as panelas Ai, a minha barriga tá roncando É isso que eu queria comer Eu quero comer cenoura Pervilha Tomate Ai, sabe por quê? Eu tô igual a Magali A Magali que é golosa Mas eu passei tantos, 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 tantos dias presos naquela latinha amarela Que eu fiquei com muita fome Foi um moço muito mal que me prendeu lá, Luisa Eu já sei o nome dele Eu vou precisar, tá? Tá, ver como que é o nome dele Tá? Tá bom Vou pegar o meu tapete e vizinho O nome dele é Cicu Paiapô É, o moço Cicu Paiapô O moço Cicu Paiapô Me prendeu naquela lata amarela Você conhece o moço Cicu Paiapô, Luisa? Sim, eu conheço Um dia Um dia ele prendeu minha filha Ah, ele é assustador O moço Cicu Paiapô Ai, ele me deixou sem comer Agora eu quero comer tudo isso e muito mais Por favor, Luisa Tá, mas sim Mas se você comer tanto Vamos comer muita comida Mas sim, você Tá bom Olha só, Luisa Eu quero que você coloque também um milhozinho pra fazer nesse fogão Porque eu tô com muita, muita, muita fome A minha barriga tá vazia Por favor, por favor Eu quero milho Milho, 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 milho Luisa Eu tô sentindo um cheiro tão gostoso nessa comida Eu posso me aproximar? Ou eu vou me queimar? Vai queimar, mas eu vou desligar o fogo Porque já tá bom, tá comidinho É perigoso chegar perto do fogo? Sim, minha mãe Minha mãe disse que sempre eu não posso chegar perto do fogo Ah, entendi É muito perigoso mesmo Agora que a comidinha ficou pronta Nesse fogão divino e maravilhoso Eu posso sentar à mesa Pra você levar pra mim essas guloseimas maravilhosas? Então tá bom Mas espera aí, eu tenho que cortar Tá bom, vamos lá Um, dois, três Mágica Comida 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 Espera ali Espera ali Espera ali Vai, vai, vai Eu tenho que cortar mais coisas que você quer Segura Mas eu não consigo esperar Eu tô muito desesperada de fome Por favor, me ajude Ai, a cenourinha Que delícia que você cortou pra mim Bota no meu prato Bota no meu prato Bota no meu prato Tem que esperar outras comidas Ai, mas você pediu já colocar a cenoura aqui Que eu comi a cenoura antes de comer o milho Não, não posso comer a cenoura agora Porque tem que comer outras coisas também Ai, ai, ai Você tá me enrolando Você tá parecendo um outro Se acompanha Pô Eu não tô... Ai, que grito Ah, cheirinho de comida gostosa Ai, eu vou experimentar Ai, eu vou pedir ajuda aqui, ó Eu vou comer com a minha mão, quer ver? Agora, volta no gato milho Coloca o tomate Eu vou comer agora a ervilha Agora eu vou comer a cenoura Me ajuda, Luísa, a comer a cenoura A outra cenoura, Luísa Agora o tomate Tomate orgânico Adoro Mas quando a cenoura tá cozinhada Eu continuei a cenoura aqui, já Ai, isso aí é o que? Uma selga? Ai, eu não sei se eu gosto muito ou não Sei Sei Uma selga Uma selga? Mas Isso é É É folha Tá comendo a ficar forte, né, mãe? Ai, é verdade Faz bem pra saúde, Luísa Faz Sério? Ah, então eu vou querer E a saborosa? Você já comeu? Já comeu Então tá bom Coloque Mãe, eu já comei um dia? Já? Claro que você comeu Você adora comer brócolis, cenoura Beterraba Pepino Tomatinho Cereja Ervilha Milho Você come de tudo, Luísa Ai, eu também como de tudo Eu estou faminto Eu estou faminto É igual a Márcia A selga igual É uma selga Eu vou comer então, hein Posso comer? Não, eu já não Ah, por favor Por favor Você demora muito Eu gosto de comer Ah Banana Junto com a selga Ai, eu tô com medo De se não me cair bem no estômago Mas eu vou comer porque eu sou faminta Comi a selga Engoli toda Engoli toda a selga Ai, eu vou ser bem sincera pra você, Luísa Eu não gostei muito, não Eu achei Eu cortei uma banana Hum, que saborosa Ai, eu adoro banana prata É a melhor de todas Não sou muito fã da manica Mas a prata é maravilhosa Ai, eu vou comer o morango Você me dá o morango, Luísa? Sim Luísa, você come morango, Luísa? Como? É verdade A sua mamãe me contou Que quando ela compra uma caixa de morango Você come todos os morangos no mesmo dia É verdade, Luísa? É verdade Nossa, você come muito É gulosa igual a Magali Eu como todo dia Futei Pra crescer o meu cabelo Volta a essa, tá? Ai, é verdade Frutas, verduras e legumes São ótimos pra poder crescer o cabelo E ficar pra crescer o cabelo Como todo? Princesa Calma, Luísa Não seja assim comigo Poxa vida Sou sua amiga Ai, que delícia Agora, Luísa Eu quero sobremesa Você tem um biscoitinho de chocolate? Ou alguma coisa do gênero? Vou até trocar de prato Porque esse pratinho aqui É um pratinho de sobremesa Ai, biscoitinho Como eu amo esses biscoitinhos Nossa, Mônica Você come engraçado Que barulho estranho Ai, é porque tem esses dentões na frente Eles fazem um barulho esquisito Que barulho estranho Eu nem poder, não tá, Mônica? Minha mãe, deixa eu fazer esse barulho, né, Mônica? Claro que deixo Agora, eu gostaria que você me trouxesse, Luísa Um biscoito de chocolate Porque eu amo chocolate Vai ter margarina por dentro Tem o quê? Margarina Chocolate com margarina Ai, eu não sei se isso é muito legal, não É chocolate Hummm Ah, é gostoso Não é chocolate É creme de avelã Mais, mais, mais Você gostou? Mais, mais, mais Caramba, Luísa É o biscoito mais gostoso Que eu já comi na minha vida Uau Mas ainda não estou satisfeita Eu quero mais Sabe o quê agora que eu quero? Lá Sorvete Você tem sorvete pra me dar, Luísa? Eu também Ai, não é possível Você tem muitas coisas na sua casa Tem coisas saudáveis, nutritivas Mas também tem essas porcarinhas Que a minha mamãe Às vezes não me deixa comer Nham, 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 nham Chocolate, que delícia Eu também adoro comer a casquinha Depois que termina o sorvete Nha, 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 nha Ai, Luísa Eu estou um pouco preocupada Por quê? Porque eu comi demais E meu estômago está fazendo um barulho esquisito Pode deixar que eu tire a cabeça aqui Mas o que está acontecendo comigo? Eita, velha Você está tudo de barriga Ai, meu Deus Eu soltei o pé Está tudo de barriga Você tem banheiro na sua casa? Você tem banheiro? Ai, deixa eu correr pro banheiro Ai, banheiro Banheiro Banheiro, eu tenho que vir Luísa Abre um vasinho pra mim, Luísa Por favor Eu estou muito desesperada Não Eu não sou menino Eu quero aquela Você está no vaso certinho Ai, você vem da calcinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Jesus Mônica do céu O que foi isso? Ai Eu estou um pouquinho sem graça Eu fiz um monte de cocô Eu estou com muitos gases Mônica do céu Gente do céu Ai, minha irmã Ai, minha filha está a visitar Mônica do céu Ai, Luísa Por favor Me dá um pedaço bem grande De patatínico Estou muito desesperada Nunca tinha acontecido isso comigo antes Mas foi culpa daquele monstro malvado Me deixou com fome Eu comi demais gula Assim como a Magali E acabei aqui No trono Obrigada Agora, Mônica Se recomponha Bote a sua calcinha Ninguém pode ver você peladinha Pessoal Que baita aventura que eu vivi hoje Eu fiquei presa numa lata amarela Depois eu conheci a Luísa Que me salvou junto com o Alst E a Luísa cozinhou coisas maravilhosas Extremamente deliciosas Eu comi muito Igual a Magali E passei mal Ai, 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 ai Eu fiquei com vergonha Mas agora está tudo bem E eu posso voltar pra casa Obrigada, Luísa Por sua hospitalidade Um beijo, Luísa Um beijo, pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau